É o que? É o Six? O Six não é, não é o Six. Eu sou inocente, eu sou inocente. Beleza, tem alguém já que acredita em mim. Buscando o jogo, já tá aqui, véi. É nóis. Mas pior que eu não faço ideia de como joga. A galera falou que mudou tudo, véi. Pior que eu não seja o bicho, mano. Porque eu não tenho nem ideia. Acabamos de abrir aqui. Tá jogando com Beck. You, you're holis. Guardian. Conclua tarefas, libertar almas. Como assim, mano? Que, mano? Nossa, o jogo mudou tudo, meu irmão. Que porra é essa? Virou tipo um pato, mano. Guardian, você recebeu a função de guardar de trabalho com inocente para eliminar infectados. Pera, alô, alô. E aê? Alô, vocês estão me ouvindo? Peraí, estão te ouvindo, estão me ouvindo. Ah, beleza. Fala, Zaza, você está me ouvindo? O bagulho de diálogo. Zaza! Churra, estou te ouvindo. Está me ouvindo, Zaza? Sinks, está ouvindo Sinks? Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo Sinks. Ah, então está bom. Esse jogo está lembrando aqui, jogo de terror, que a gente está, o Outlast Trials, lá, meu, gráfico. Vamos, Zaza! 7-1-3-1. É o Zaza, certeza, está paradinho aqui. Eu não sei o que eu joguei. É o Zaza, 7-1-3-1, tem um código aqui, ó. E você acha que eu sei o que tem que fazer, Zaza? Ô, Zaza, cheguei, cheguei, ó. Primeira vez jogando, cheguei, cheguei. Não é você não, né, mano? É só porque, só para eu saber... Será que eu consigo aumentar também? Como que eu aumento o microfone do pessoal, Zaza? Sei lá, Zaza, espero ter ajudado. Nossa, esse é o Heitor, né? Filha da puta, mano. Opa, e aí? Mas, Zaza, não é você não, né? Que eu queria só conhecer o jogo, não me mata não. Mano, por que que tem esses bagulho flutuando aqui, mano? Alô? Mano, por que que do Heitor é tão... Eu acho que ele está falando em algum lugar, né? Um alto-falante. Uma figura. Pare. Jogo da memória? Meu Deus. Ué. Cara, o que que aconteceu, meu Deus? Nossa, são muito bons em jogo da memória, né, gente? Eu sei lá o que que eu fiz, velho. Cara, o que que está acontecendo, velho? É que eu não fiz tutorial, eu não fiz porra nenhuma. Não, mano, não faz... Eu uso as câmeras de segurança pra ver as atividades por meio das câmeras pra... Cara, eu... Literalmente. Ai, caralho, quem é você? Ah, você vai me matar? Não, não, eu estou fugindo. Por quê? Tem bicho atrás de você? Ih, rapaz. Caralho, era o Zaza, velho. Ó, o Kid estava comigo. O Zaza morreu, então o Kid não era. Caralho, virou jogo do pato mesmo. Mano, eu ouvi alguém gritando. Eu estava do lado do Kid. Caralho, foi você, né, Link? O que que é? Pra destruir isso aí, pra quê? Acho que vai explodir esse treco aí. Ah, eu acho que quebrou a câmera, velho. Galera, eu acho que são dois assassinos, tá? E toma cuidado com o Link, mano. O Link eu acho que é assim. Mano, quem que tá com essa voz aí que tá estourando, velho? É o Heitor, não sei onde ele tá falando. É algum alto-falante? Mano, tá falando mal ao alto. Não, tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Logo ele, velho. Que merda, cara. Nossa, é tarefa mesmo. Que nem pato, lixo. Ah não, jogo do pato, velho. Ah, você vai ver o que que ele precisa tomar, ó. Ah, esses queridos é foda, né? E aí você vem aqui e dá pra ele. Ah, já esqueci, já, pô. Ué, mas é tudo igual, parece? Ah não, agora eu vi aqui. Não, 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 não. Não é, não é, não é, não. E aí você vem aqui nesse cara aqui, ó, que tá aqui nesse mercador. E aí você pode comprar arma. Ué. Ah, pera aí, tem que pegar espaço. Tô dando remédio pro velho aqui. Aí aqui, ó, você compra a arma aqui, ó. Você compra as coisas aqui, ó. Beleza, monstro. Opa, arma é bom, arma é bom. Ô, na moral, cara. Por que que logo... O que que é esse bagulho aí, velho? É um falante em algum lugar? Vou dar tiro nele, velho. Então o link tá do meu lado, né? Como faz pra se esconder do bicho, gente? Ai, caralho. Ai, porra! Sai, filha da puta! Sai! Sai! Socorro! Alguém me ajuda! Porra, não atira essa merda! É só nos humanos? Pior que eu nem sei quem que é, velho. Eu acho que era o link, né? Que tava pertinho de mim, velho. Triste. Mas como que eu tava sem munição? Tinha um monte de munição ali no... Nove de sei lá quanto, velho. É foda, né? É foda, né? Esses beta testes aí já tinham jogado mais cedo, esses vagabundos. Não faço nem ideia do que eu tava fazendo, cara. Entendi nada. Me ajuda aqui, ó, bane ali, aperta ele. O que o taf... Aqui, bane aqui, kid. Bane aqui, aperta aí, porra. Era o churrasco e o link. Boa! Caralho! Escapamos, porra! Eu acertei os dois, jogo muito! Tá maluco! Oh, na moral, velho. Entendi porra nenhuma. Borreu. Tem que ficar desmutando, tá ligado? O Churras é muito burro, né? Caralho, Churras. Por que, velho? O Churras jogou bem pra caramba, é o que vai ser aí? Cara, atendi foi nada, velho. É porque é o seguinte, Osaza. Quando a pessoa, quando ele já tem todos os votos ali, se a pessoa atira nele, ele já cai direto e morre, entendeu? Tem jeito, mas você podia ser salvo ali. Você atirou do nada, velho. Ah, não. Sim, sim, sim. Isso sim. Ah, mas daí, né? Não tinha nem como. É, tá ali sozinho, tá ligado? Aí, meio que você se entregou, né? É. Eu fui pro... Fui pra barco. Oh, na moral, eu não fiz nada no jogo e morri rapidão, velho. Tá lá. Tô jogando com a Beck. Eu sou inocente. Puta, velho. Eu sou muito bagulho. Manda essa porra aí, filho da puta. Certeza que ele, entre aspas, vazou. Pra dizer que ele não sei, a gente tá usando meta. Mas ele é infectado. Muito bagulho, muito bagulho. Vamos lá. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Manu quer o alt pra mutar, tá ligado? Tete, tu tá... Tete, você tá falando a porra do TS, cara? Muta essa merda. Tete, você tá falando a porra do TS, cara? Tete, eu vou comprar... Tete, eu vou comprar as coisas. Tete, eu vou comprar aí, menino. Tchau. Tete, eu vou comprar aí, menino. Deixa eu ver aqui. Esse velho aqui, eu tô de olho. Ué, é alguém que não é... Não é da... Você ouviu? Entrou, né? Entrou aleatório. Olha lá, nove de dezoito, ó. Vamos ver se agora... Ué, agora deu tiro. Ué. Ih, rapaz, como é que eu não ia ter feito isso? Se alguém tivesse visto, tá vendo? Oxi, quem tá me atirando, caralho? Alguém tá me ouvindo aqui, gente. Oi, alguém me ouvindo? Oi, caralho. Preciso de ajuda. Cadê alguém aqui? Gente, gente, alguém me ouvindo aqui. Alguém tá me ouvindo aqui, gente. Alguém tá me ouvindo aqui, gente. Me segue, me segue, me segue. É, mas peraí, alguém usou isso aqui. Quem foi que passou aqui agora? Eu vi um tal de Zaza Bruno. Zaza Bruxo. Zaza Bruxo. Ah, tá. Vem cá, vem cá. Ó, é aqui, ó. Tá vendo o chuveiro? Cadê o velho que tá me seguindo? Tô vendo, é a primeira vez que eu tô jogando. Ó, fica aí nesse chuveiro. Quando eu falar jato, aperta o E. Peraí, no três. Um, dois, três. Já? Apertou? Menino, você tem que apertar. No, no três. Eu vou errar tudo, gente. Tá. Um, dois, três. Vai. Ficou? Menino. Aí, deu certo, deu certo. Porra, apertei depois. É nóis, é nóis. Porra, apertei errado e foi. Que droga. Ei, menino. Cadê ele? Fica perto de mim, menino. Tá vindo, tá vindo o bicho. Da onde? Da onde? Da onde? Tá vindo o bicho. Câmera, ele vai vir por aí. Não é você, né? Tem que comprar a lanterna. É câmera. Tem que comprar a lanterna? Como compra a lanterna? É, comprar a câmera. Porque se ele vir, você tá usando a cara dele, entendeu? Ah, entendi. Não vai ser meninado agora, não. Calma, fica aqui, ó. Se ele vir... Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Desgraça. Aonde? Como que você sabe? Ele vai vir por ali, eu acho. Tá vindo? Corre, corre, então. Corre, então. Como que eu faço pra matar, gente? Eu nem sei. Fica perto, fica perto. Calma. Tem que esperar o tempo. Tá vendo o tempo ali em cima, ó? Tá, vou deixar recargado. Eu dou tiro e você tira a foto, hein? É. Corre pra cá, corre pra cá. Aí, matou. Matou alguém. Olha, eu não sei quem é. Eu tava com um menino ali comigo. Quem é o menino medroso que tava comigo? Sou eu. É o menino medroso. É o quê? É o Six? Pronto, eu tô... Ó, o Six não é. Não é o Six. Eu sou inocente, eu sou inocente. Beleza. Tem alguém já que acredita em mim. Tá, deixa eu ver aqui. Ai, ainda bem que é você. Ah, deixa eu comprar. É a câmera, né? Olha aqui a hora. Isso aqui é que hora? É. Mas calma, que horas são aqui que eu não faço a mínima e deve ter relógio. Ué, sete e cinco. Sete e cinco? É. Vem aqui e bota o relógio aqui, ó. Só tá aqui. Coloca aí, ó. Que eu não sei... Eu não sei relógio assim, não. Eu sou burro. Tudo bem, tudo bem. Quer que tá aqui? Deixa eu ver, Nina. Nossa, mas isso aqui é muito lento. Ah, tá. Entendi. Eu tô abrindo aqui o... Pô, qualquer hora acerta a porra, Nina. Pô, gostei, mano. Acho que ele é youtuber, velho. Parece ser mó divertido, cara. Na moral, vai dar uma dó na tela. Pô, o cara roubou um cofre aqui, velho. Vai ser monstro, ladrão. Mano, eu nem sei quem que é o parceiro. Quem que é, velho? É aquele verde, né? Mas eu não sei quem é, mano. Ah, essa merda aqui que ele usa pra falar com todo mundo barulhento pra caralho. Na dúvida, mata o Norberto. Eu! Eu! Oi! Zaza! Sei lá. O que que você tá falando, mano? Cadê aquele moço lá, gente? Tá comigo. Você vai cuidar pra destruir? Eu sou o menino. É o Churras, meu parceiro, velho. Como faz pra botar de noite? É tipo ciclo, assim? Ô, o Kid me deixou preso aqui. Ô, bota aqui, bota aqui. Ele me deixou preso aqui dentro, sim. Ele me deixou preso aqui dentro. É o Kid. É o Kid. É o Kid, safado. Ai, caralho! Eu sou o safado Kid. O Kid me deixou preso aqui dentro, velho. Pega, Zaza! Pega, Zaza! Eu vou fazer o quê? Pega, pega! Eu não quis abrir, você tá vindo embora. Atira neles, Zaza. Eu fiquei aqui do lado. Ele não quis. Como faz pra votar neles, Zaza? Como faz pra votar neles? É atirar. Tem que atirar mesmo. Então atira, pô. Qual é? Sacanagem. Não, menino. Pera, o que aconteceu? O que é isso aí, gente? O que foi? O que foi? Ele me prendeu. O que que faz? Aperta E aqui? Aperta E? Não, não é assim, gente. Não, não é assim, gente. Não, não é assim, cara. Não, não vota não, gente. Não, vai querer não ser. Você vai morrer. Eu não vou votar, não. Ah, eu não sei. Eita. Nossa. Gente, se aparecer dois monstros... Eu não sei. O Zaza falou que o Kid prendeu ele na cela e deu um monte de tiro. Ele está aqui, ó. Mata ele aí. Não, não, calma. Não, não, eu faço um negócio. Eu vou fazer aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem, 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 vem. Toma aqui. Prendi ele. Prendi ele. Eu 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 prendi o velho. Eu prendi esse nome da Lê. Ué, cadê o som do jogo? Não, não mate ele não. Não mate ele não. Não mate ele não, gente. Ele está preso. Ele está preso. Vamos fazer a missão. Vamos fazer a missão, desgraça. Bora, bora. Mano, eu estou sem áudio. Eu estou com quase toda a senha da máquina. Filho da puta, então próxima vez, bota essa merda no nosso cara. Filho da puta. Deixa essa merda aleatória para qualquer um entrar, caralho. Como que faz para ele se soltar? Mano, esse cara é muito bom, velho. Ele é muito bom. Mano, muito bom, velho. Tem que ir atrás... Eu acho que ele é... Eu acho que ele é youtuber, velho. Muito bom, velho. Tem que chamar ele para o TS, velho. Filho da puta, caralho. Olha, então deixa o leitório entrar, caralho. Mano, adorei... Como que é o nome dele? Sente o Valentim. Sente o Valentim? Ah, é. Achou o canal dele? Cara, é muito 10 aí, na moral. Vem cá, na mesma hora. No 3, tá? Ah, tá. No 3. 1, 2, 3. Normalizou? Lacre, tudo. Valeu. Boa! Isso aí é mó difícil, né? Eu apertei toda hora errado. É, tem que ter alguém. Tem que ter alguém. Mas já não tinha feito uma vez? Aí precisa fazer de novo? Mas é porque todo é round, entendeu? É por round, menino. Ah, entendi. E esse aqui? Tem que fechar também? Ah, isso aqui, ó. Esse aqui é como se fosse aquele negócio. Vai, ó. Aperta ali agora no outro. Aí vai ser duas escolhas. É um ou é outro. Entendeu? É um ou outro. Não entendi. Eu sou burro. Aí vai fazer de novo. Aí, ó. Vamos lá. 1, ok. 2. Apareceu 2. Aí você apertou naquele lado. Aí, ó. Aí, ó. Foi, ó. Agora, quase os dois. A escolha. Não é aquele. É o outro, entendeu? Agora, entendeu, né? Eu já ia fazer tudo errado de novo. Tá, aí agora. Pronto, foi tudo. Boa. Nossa, você é muito bom. Vou dar bosta aqui, menino. Dá bosta, ó. Tem que ficar na descarga. Dá descarga aí que eu valer. Ai, meu Deus. Eita, fodeu. E agora, fica comigo, pelo amor de Deus. Gente, fica junto. Cadê o pessoal? Pessoal? Cadê o pessoal? Eu acho que ele ia morrer, pô. Mano, cadê ele? Ele sobe, mano. Ah, eu fui morrer, então. Ah, mano. Não mata, velho. Que droga. Eu não sei. Eu não sei jogar com essa merda. Gente, tem uma fofoca. Eu tenho uma fofoca pra contar. É o Beck. Ela se zoou na minha frente. Volta na Beck. Pega ela e quebraram o cacete. Não, não é, não. Ele tava perto de mim. Não sou eu. Não sou eu. Ele tava perto de mim. Ele tava perto de mim. Não é, não. Eu tava... Valeu, churrasco. Ai, caralho. Vamos, vamos, vamos. Você me ouve assim? Tinha um outro botão lá, tá ligado? Aqui, aqui, ó. Não, o Ted tá de boa. Ted tá de boa. Tá, fica junto, fica junto. Cuidado que pode ser o Zaza que matou o Kid. Oh, tem um pinto na lousa. Quem que fez um pinto na lousa? Não é a Beck. Não é a Beck. É assim, é assim. Confia, sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa daqui, ó. É, não. É, não. Socorro. Não sou eu, Zaza. Eu te salvei, Zaza. Eu te salvei, Zaza. Mano, Zaza me traiu. Eu salvei ele, velho. Na moral, velho. O que é que foi embora? Ai, ué, como é? Mano. Eu não sei. Ué, cadê o outro, cara? O outro morreu? Eu acho que é o Ted, velho. Churra, você tá usando o Ted, né não? Eu acho que é o Ted também. Mano, não sou eu. Não sou eu, Zaza. Zaza, é o Churra, Zaza. Não dá nada, dá nada. Cava essa porra, Ted, Churra. Aê, porra, ganhamos o Churraska. Nois. Eu salvei a vida do Ted, o Ted era inocente. Eu salvei a vida dele na sua frente. Ele foi atacado na sua frente, velho. Cara, você viu que eu tava no... Vou convidar o Valentim, velho, na moral. E não dá pra ver ninguém. Não dá pra ver ninguém. Eu gostei muito dele, assim. Também, adorei, velho. Ele é muito gente boa, mano. E ele chamou o Zaza de velho, velho. Traçando aí, traçando aí. Muito bom, velho. Pode ser muito bom nessa partida, velho. Mano, e eu com o Valentim tentando fazer os bagunhos, fazendo tudo errado e ele ficando pistola comigo. Tá faltando alguém do nosso time aqui, mano. Eu já entrei. Ah, o Delece, o Delece. Ah, é o Delece. Ah, o Valentim tá aí de novo, ó. Não, o Valentim já deu até pronto. A galera achou o canal dele, velho. Depois de tentar entrar em contato, muito top. Gostei demais. Ah, sério? É que eu achei que era youtuber por causa do YT ali, ó. Tá ligado? O Valentim acabou com o Zaza. Mano, e o Valentim que já... Os caras me prenderam lá, saindo fora. Não, não, não. Eu quero falar uma coisa assim. O Valentim chegou e falou assim. Não, não. Não, é o que tá escrito 1, item que tá médio e alfa. Aí eu lendo assim, eu lendo o meu negócio. 1, médio e alfa. Eu fudeu. É o meu. Fudeu. Eu falei, não, tem o Zaza aqui que tá com... Claro, é isso, mas não apareceu, meu. Cara, o meu apareceu porque eu era o traitor, Heitor. É por isso. Ah, só aparece quando você é traitor? Não, ele aparece pra pessoa normal. Só que mais pessoas tem que comprar, eu acho. Não tenho certeza. Mano, adorei o Valentim que logo de começo você já acreditou que era inocente, velho. Mano, 10 de 10. Não, essa beck aqui tá de boa comigo, aqui, mano. E eu transformei na frente... Eu transformei na frente dele, velho. Aí, agora acho que vai, hein? Agora vai! Fuja dos terros... Cadê o Valentim? Tá valendo! Nossa, tá travando tudo! Oi, Valentim, meu amigo! Eu juro que eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Deve ser sim. Dessa vez sim, ó. Não tem aqui o T pra apertar, ó. Me ensina, me ensina mais tarefas. Ó, você passou reto aqui. Você é o bicho! Mano, o que que eu tenho que fazer aqui? Daqui eu ver minha câmera. Não. Nossa, isso aqui é igual do outro... Do Among lá, eu acho. Por Deus do que eu tenho que fazer aqui. Olha lá, fingindo que tá fazendo tarefa, né? Aperta o quê pra poder ver onde tá o babado? Acho que tem coisa pra cá. Ah, não sabia disso! Pô, Valentim é muito top no jogo, né? Olha, ó. Ai, menino, faz isso da hora aí, que eu sou péssimo com isso da hora. Faz da hora aí, já sabe como faz, né? Ou não? Ah, então, sei, sei. Dessa vez eu vou fazer, da outra vez eu não fiz. Vai lá, que eu sou podre pra isso. Caralho, pera. Tem que colocar... Era... Mano, eu já esqueci. Ai, caralho. Era meio... Meio dia, meia noite e... Meio... Alguma coisa, né? Ah, deu certo. Aí, ó. Era meia noite e quarenta. Ai, caralho! Ai, caralho! Que susto de... Ah, fodeu. Vai, faz seu trabalho, né? Não vou fazer nada. Não? Ah, então tá bom. Pô, aqui de... Ué! Nossa, o infectado teleportou geral. Nossa, eu não sabia que tinha isso. Não deu tempo de ficar lendo lá os bagulhos. Caralho, que massa, velho. Deve ser o Valentim, velho, que sabe mexer os bagulhos. Certeza. Ai, caralho. Tô com muito medo. Não tem nem arma, velho. Não tem nem arma, cara. Ai! Filha da mãe. Só eu, sim, só eu, sim, só eu. Pegou o Sante, pegou o Sante. Sério? Nossa, achei muito que ele era o bicho. Sério, 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 sério. Caralho, do nada. Aqui, aqui no gatinho. E por que que os bichos viram... Caralho, mano, é alguém que sabe jogar, de que ele eu tá usando tudo, velho. Sei lá, um dos dois. Olha o olho ali, velho. Por que tem um olho ali? Por que tem um olho ali? É, eu acho que ele vê a gente. Ó. Pô, essa porra não acaba não. Como faz pra acabar mais rápido que esse treco? Hum? Mano. Cara, ou é o Heitor, ou o Kid. Shinigang. Cadê? É, porque eu tava aqui com o velho, velho, me ajudou, viu? Que me agarraram meu... Então, ele depois, ele ficou junto comigo e com o carrasco. Só que eu achei estranho. Ó, ó, esse aqui, ó. Ó, esse, ó. Esse aí, ó. Tava eu, velho Heitor. Tava eu, velho Heitor. Era eu. Era eu, churrasco, seu burro. Tá, claro com ela. Ô, Sinks, é que a gente tava junto e aí eu fui teleportado do nada. E aí você apareceu lá. Não, a habilidade, ele usou a habilidade. Ó, mas presta atenção. É o Lecaruse, é o Lecaruse e o Heitor. 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 Pô, cuidado, cuidado que eu acho que é o Ted, tá? A Liz aí do lado de vocês. É, eu acho que é ela também, mano. Pô, como é que sou eu? Caralho, o seu parça te entregou, Ted, caralho. Aê, boa. Prendeu a bêbada. Nossa, mas esse negócio de algema, aí o bicho não faz mais nada? Quando é bicho, ele não quebra algema, não? O que é isso aqui? Encontre a jogada que vence o jogo. Qual que é as cores, meu... É o branco, né? Tá. Boa. Cadê minha rainha, velho? Não dá pra eu selecionar a rainha? Como que eu seleciono uma mão, mano? Só que eu consigo mudar pro lado? Mano. Como que eu mexo a peça, desgraça? Ah, agora vai. Olha lá, queria mexer a rainha, ó. Mas eu não sei como selecionar a rainha. Ah, sei lá, enfim. Enfim. É, eu preciso de uma câmera, né, gente? Cara, eu tô muito sozinho, velho. Alguém, pelo amor de Deus, eu não quero ficar sozinho. Ah, qual que era que o Valentim ensinou, hein? Pra ver os tasks. Ai, cacete. Tô sozinho, velho. Teleporte? Ai! Eu perdi o G, mano. É o Ted. Ah, é o bicho vendo Eu não sei, mano Aí aparece pra ele o que lá Porra, é que eu joguei de bicho lá Mas não entendi nada Ah, dá pra continuar as tasks mesmo Nessa hora Caralho, velho Caralho, será que é o Kid e o Heitor, velho Porque o Kid, ele Deve até me matado lá, né Será que ele quis ganhar minha confiança aí Tira a forra Por favor, não Não é o Shuras, nem o Kid, nem eu Onde é que vocês estavam? Eu tava com ranhos, eu tava com ranhos Eu e o Sante Não sou eu Eu tava correndo Droga Colabore pra destravar a máquina O que é esse bagulho que ele tá Vamos ver o try hard jogando O que é aquele bagulhozinho ali? Tem sangue lá em cima Almas coletadas, mano Eu tô muito perdido Alguém tem dica aí, gente? Vai dando dica aí, velho O que é isso? Uma foca, cara? Gente Foi você que me... Peraí, foi a Nina que disse que era eu? Foi a Nina Foi a Nina Por que tu disse que foi eu? Fala, diz Por que? Porque todos os que tinham álibi Você e o Zaza estavam juntos Quando se transformaram E alguém morreu Mas eu tô chica Porque tava nós três juntos Só tinha vocês dois E aí alguém morreu E por que você usou o Skane no Inocente, fia? Fale Por que você usou o Skane no Inocente? É porque eu tava desconfionando o Kid Tava eu e o Suas e o Kid junto E aí uma pessoa morreu E só sobra você e o Zaza Ai, que f*** César, que não foi Eu já tinha apanhado vocês, não Eu já te quero esses zop Vem pra cá, vem pra cá Que que foi? Que que foi? Que que foi? Eu? Ah, tá Ele vem, ele vem Sai fora Sai fora Ele vem Oh, pa, oh Que bom Tá, fala Que que foi? Mano, era muito óbvio, mano Porque um morreu Ó O Sinks morreu Quando tava eu, você e o Kid junto Olha, entortei Tando enganar o churrasco Ele tava do outro lado Gritando lá no fone Socorro Sobra só o Zaza e o Sinks Não, é você Cuidado com essa nina Essa nina é muito manipuladora, viu? Muito manipuladora, essa nina Quero aí Vai fazer missão Vai fazer missão, fia Tá vendo? Eu tava aqui perdendo tempo Conversando, fofocando É, fia Ah, já descobriu quem que é a pilantra do jogo Ele tá, tipo, mal de boa Tá fazendo porra nenhuma É ele, safado Nossa, vai demorar pra caceta, tá ligado? Nossa, tem como mexer o sol da hora, né? Acho que ele não sabe É, ué O Ted Ó o beiteiro também Puxa, que isso? O que tem o meu nome na máscara? Oi Eu comprei a máscara aqui, ó Esfarce Ficar comigo, né? Caralho, que doido Que isso? Você virou o Zinks Oi, caralho Você virou o Zinks Kid, 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 Kid Oi, oi Mano, a gente vai ganhar por TESC Eu acho, velho Não, mas daí vai liberar a chave A gente precisa ir pra saída, tá ligado? Eles liberam É que eu não tenho mais TESC É só quatro Minha filha, tava eu ali e o velho aqui A gente tava conversando e vocês sumiram É vocês duas, acabou Vamos ver quem que é agora O Zaza quietinho, né Aqui comigo, aqui comigo Heitor, Heitor, Heitor Cadê? Aqui junto, aqui junto Vem aqui, nessa aqui Vem aqui, ó Aqui junto, aqui junto Tá aqui Ah, vindo o assassino Tá, todo mundo aqui, ó, viu? Aqui, ó Ah, ó Que assassino quieto, hein, filha Aperta T, aperta T Não era o Ted, não Safado, beiteiro Tira foto, tira foto, tira foto Tira foto, tira foto Não tem bagulho de Geral Ser teleportado lá, né Aí tira esse negócio Banda a galera ficar junto É mó bom Ai, deram um tiro Caralho, salvaram Nossa, salvaram demais Meu Deus É, é, é Ó, é do vagabundo aqui, ó Caralho, tô sendo tira, meu Deus Ah, peraí, calma Tem mais alguém, tem mais alguém, desgraça Peraí É Ó o Ted aqui, ó Por onde você tinha ido Fica com Deus, minha filha Vai, 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 volta É, vai Tá, o próximo é a Nina, viu Confiaram, falou de mim direto Ainda bem que eu consegui fuzir Eu fui atacado aqui no complex Eu soube Nossa, que mentiroso Caralho Ai, velho Pelo amor de Deus, o que vai me matar, velho Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Não sou eu não, caralho Eu tenho que ter um tipo de mal, velho Não sou eu não, caralho Eu fui o primeiro a morrer, velho Acabou Ó o ambulante aqui, ó Ó o ambulante aqui, ó Peguei, peguei Peguei mais um, peguei mais um Oxe, que porra é essa? Com vários resultados conhecidos Aí, ó Pegamos a chave aqui, ó Compre a chave aí Ó, pega a chave Só que daí o bicho vai vir Cadê o Heitor? Vai transformar, né E agora? Tem que procurar Anda junto, anda junto Anda junto, anda junto Cara, a saída eu acho que era pra aqui, ó Eu acho Caralho, o Valentim Nossa, mas eu até tinha atacado ele Será que foi sem querer Ou foi, tipo, jogada de mestre, velho Nossa Rapaz Olha Por essa eu não esperava, hein Caralho Eu podia jurar que era o Heitor, mano Nossa Ah, então Será que atacou sem querer mesmo, velho Do Valentim Seria uma boa estratégia, né Mas Ele ia matar o Pegaram o Ela matou direto É o Zazá, é o Zazá Eu sabia Vamos Seu filantra Será que usaram o Zazá, então Não era o Zazá Não era o Zazá Era o Zazá Eu falei que era o filantra Era o Zazá Era o Zazá O Ted O Zazá Caralho Ele matou o Ted, né, velho Ele matou o Ted, mano Caralho, ele matou o Ted É, mano Caralho Eu que vi, porra, mano Eu tava achando que era o Zazá Não, eu tava achando que era o Zazá ali Porque o Zazá ficou de fundo E aí do nada começou a se transformar Eu falei Não, nem só isso, pô O Zazá Não, cara Cara, foi uma loucura isso, velho Não, que o Ted atacou o Cente Pensei, nossa, o Cente é muito inocente Certeza que é o Heitor, né Nossa, cara Cara, eu não entendi O Cente mandou mensagem pra mim Mano, me ataca Caralho Nossa Não chamo o Cente, não Manipulador safado Nossa Senhora, velho Caralho, que tryhard Mano Mano Nós perto dele aí É só uns cordeiros, velho Nossa Senhora Eu fui dar uma olhada aqui, mano Opa, tá ligado Um bote expiatório, tá ligado Nossa Amém Amém Amém